Grande momento! Linha de Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos trocar uma ideia sobre Demon Slayer. Gostei da notícia, hein? Gostei. Tem pessoas que não gostaram, mas, particularmente, eu gostei. O que acontece, pessoal? Nós tivemos um filme incrível, que foi o Mugen Train. Um filme fantástico, e eu me arrependo demais de não ter visto esse filme no cinema. Demais. Pra mim, é o melhor filme de anime da história. E agora, nós temos uma informação que é um vazamento, rumor, nada garantido, que nós podemos ter a adaptação do arco do Castelo Infinito para cinema. E aí, André? O negócio é o seguinte, eu não tenho nenhum receio de nada do Demon Slayer, porque eu acho que existe um compromisso com a qualidade do anime. E isso já foi, pra mim, é um fato. Então, quando fala que vai sair outro filme do Demon Slayer, eu fico muito mais confiante. Porque é um filme, quando você tem um filme, você tem mais preparo, você tem mais vontade de deixar melhor, você precisa valer o ingresso da pessoa que paga. Não que você não precise valer o ingresso de quem paga o serviço de streaming da Crunchyroll. Mas é diferente, é cinema, né, galera? Cinema é tudo amplificado. A qualidade tem que ser maior em tudo. Então, eu fico feliz. Eu fico feliz de poder ir ao cinema ver Demon Slayer. Que eu sei que a minha expectativa vai ser atendida. A gente vai repercutir essa informação, galera. Mas primeiro, se inscreve aqui no canal pra ficar legal. Dá um triple C, curte, comenta e compartilha. Loja da Linhagem. Todas as camisas de animes que usamos disponíveis na lojadalinhagem.com. Temos várias camisas de Demon Slayer. Vai lá na loja da Linhagem, pague com Pix e ganhe 3% de desconto. Seja um membro aqui da Linhagem, R$4,99. Se quiser fazer uma doação, chave Pix e QR Code disponíveis na tela. Recadinho rápido pra você que precisa de uma renda extra. Porque seu salário não é suficiente durante o mês. Tom Dimas, parceiro do canal, desenvolveu inúmeros métodos que fazem com que você ganhe dinheiro 100% online, na internet. Mas você precisa aplicar estes métodos. Se seu chefe não está te dando aumento, você precisa tomar uma atitude. E a gente está apresentando uma alternativa pra você. No primeiro comentário fixado tem o WhatsApp do Tom Dimas. Chama ele sem compromisso, se você realmente vai precisando. Ele vai te dar um minicurso gratuito. Se fizer sentido pra você, você segue os métodos do Tom Dimas. Quantas oportunidades você já perdeu por não falar inglês? O inglês é um diferencial no mercado de trabalho. E eu sei que você já está cansado de ouvir da sua mãe, do seu pai, do seu namorado, da sua namorada, do seu irmão, da sua irmã, que você precisa fazer o inglês. Então você pode parar de pesquisar, porque você achou, você encontrou o melhor curso de inglês da internet, que é o Método B-Way, do professor Jonas Bressan. O Método B-Way é o curso de idiomas mais vendido da plataforma Eduz. E já ganhou diversas premiações. Fazendo a sua matrícula no curso, você tem acesso exclusivo a uma plataforma, mais de 150 videoaulas que você pode converter em áudio. E tem o plantão de dúvidas, onde você vai poder tirar sua dúvida diretamente com o professor Jonas Bressan. E a linhagem vai dar um descontaço de 200 reais e o curso fica 12 vezes por 39,70. Está de graça, galera. Você precisa fazer o melhor investimento que é no seu conhecimento. Não perca tempo. Método B-Way, professor Jonas Bressan. Vamos lá, galera. Um vazamento vindo da chinesa Weibo revelou que estará em produção um novo filme de Demon Slayer, que vai adaptar o arco do Castelo Infinito. Embora a informação venha de uma fonte que não errou no passado, tal como todas as leaks... Usaram o termo leaks, né? Leaks é vazamento. Estamos à espera de uma confirmação oficial. O arco do Castelo Infinito de Demon Slayer vai do capítulo 137 ao 183 e é demasiado conteúdo para um filme anime. Este vazamento de uma nova adaptação cinematográfica pode também indicar vários filmes, ou então um filme anime incluindo uma temporada anime, já que fica o mistério sobre o que o estúdio Amphotable precisa fazer com este anime e a veracidade deste vazamento. Ainda assim, o vazamento pode indicar vários filmes de Demon Slayer, se eles forem adaptar vários filmes, além da demora entre um e outro. O faturamento será bem maior, já que um filme proporciona uma maior bilheteria além da receita do streaming. Especula-se que poderemos ter uma trilogia. Eu acho isso excelente, cara, porque você já... Você fez isso e acertou de uma maneira absurda no início da segunda temporada. Você pode fazer com que isso seja uma constante. Aí, né, você coloca o início da temporada em filme e encerra outra temporada em filme porque o fã já sabe que o estúdio vai entregar. Ele já sabe. Já tá todo mundo satisfeito com a qualidade da animação, qualidade de tudo. É o melhor anime atualmente. Demon Slayer nem se compara. É um negócio assustador. E é por isso que faz esse tipo de sucesso. E é por isso que estão investindo e estão bancando. Porque sabem que vão ter retorno. É assim que funciona. Eu acho ótimo. Pra ir ao cinema, assistir Demon Slayer, pra mim, já é maravilhoso. É um presente. Eu apoio absolutamente. Eu também apoio. Porque vamos fazer um exercício aqui. Um episódio de anime tem 20 minutos. Vamos colocar... Vamos arredondar 20 minutos pra ficar certo o cálculo aqui pra vocês entenderem o meu raciocínio, tá? E assim, se vocês discordarem, se vocês quiserem o anime na Crunch, no streaming, não tem problema nenhum. É a opinião de vocês. Eu sempre vou respeitar. Porque aqui neste canal, discordar nunca será ofensa, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. Um episódio 20 minutos pra um filme de duas horas seria um filme resumindo seis episódios. Seis. Se é uma trilogia, então são seis, doze, dezoito episódios. Demon Slayer, nos dois últimos... as duas últimas temporadas, foram onze episódios. Ou seja, se você for fazer uma trilogia, você consegue fazer até mais, até mais, do que as últimas duas temporadas. E é como o André falou, quando você leva isso pro cinema, o seu orçamento, obviamente, ele vai ser maior, a atenção vai ser maior, tudo vai ser amplificado. Eu, assim como o André, sou totalmente a favor, porque aí, obviamente, você vai fazer o quê? Um filme por ano. Eu penso assim. Sim. Um filme por ano. E pra corroborar a teoria, não só de que pra nós vai ser uma grande... é... um presente, uma maravilha, poder assistir Demon Slayer no cinema. Galera, eu faço propaganda de graça, tá? De graça. Olha só, na questão financeira. O filme do Demon Slayer, Mugen Tren, alcançou 32 bilhões de iens, equivalente a 319 milhões de dólares. Esse feito foi alcançado, antes mesmo, do filme ser lançado na Europa e nos Estados Unidos. O mais impressionante é que Demon Slayer Mugen Tren faturou 10 bilhões de iens em apenas 10 dias, o que tornou o filme mais rápido da história do Japão alcançar este marco. Aí não dá pra discutir, né? Exato. Não dá pra... Assim, você pode discutir se você gosta ou não de Demon Slayer, se Demon Slayer é bom ou não. Agora, resultado, números, eles não são passíveis de discordância. Demon Slayer é... Demon Slayer Mugen Tren é o filme de mais receita, mais visto na história do Japão. Então é óbvio que se você vai pensar, poxa, dá pra ganhar dinheiro com Demon Slayer, pô, leva pro cinema, cara. E eu vou falar um negócio aqui pra turma do... Vai prejudicar o fandom. Porque assim... A turma do fandom. Presta atenção, você gostando ou não de Demon Slayer, o que que é um filme de anime indo ao cinema e indo bem? O que que você mostra pro mercado? Opa! Tem gente gostando de ver esses animinhas aí, né? No cinema. Quais são os títulos bons pra gente testar aí? E aí, o que que você faz? Você faz o que o Dragon Ball... O teste do Dragon Ball Super. Por mais que eu odeie Dragon Ball Super, ele fez o teste. Ele lançou um filme do Dragon Ball Super pra entender como é que tava a popularidade. O primeiro filme. Ele foi muito bem... Não, não, não. O do Broly, não. O do Bills. O do Bills, tá. O Deus Super Saiyajin, que é ridículo. É. E aí, você vê. Foi muito bem esse filme. Eu fui assistir no cinema com meus dois amigos. Aliás, um abraço pro Guilherme e pro Felipe. A gente foi. Porra, Dragon Ball no cinema. Vamos. E aí, o que que acontece? Depois, com a aceitação grande, saiu o... A saga do Dragon Ball Super. Então, é um ótimo termômetro. Agora, eu vou falar um negócio que vai me dar raiva. Exemplo. Cavaleiros do Zodíaco. Vamos lá. Vamos fazer um novo anime de Cavaleiros do Zodíaco. Faz com Anfuteibo. Faz... Faz tudo diferente. Parceria Anfuteibo e Hakurei, hein? E assim... Aí é uma bala o filme. Já pensou? Eu falei assim, não. O anime é uma bala. É maravilhoso. Estreia no cinema. Fala assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma campanha de marketing. Cavaleiros do Zodíaco de volta pra casa. Entendeu? Voltando pra raiz do clássico. Lança o filme em anime com a qualidade brutal. O que você acha que vai acontecer se for muito bom no nível de Demon Slayer? Vai arrebentar. Aqui no Brasil ainda, principalmente. Vai arrebentar. E aí você consegue, daí, fazer um grande negócio. Porque aí você faz uma temporada de 10 episódios. Aí, na segunda temporada, você fica tranquilo. Estreia normal. Na terceira, você vai com o filme. Inicia. E aí, quando for finalizar, termina num filme para o cinema. A conclusão da série no cinema. Eu acho isso uma ideia fantástica. Acho que o Bleach poderia fazer isso. E eu acho que é uma nova forma dos animes ficarem cada vez mais conhecidos. Porque se vai um... Se um anime vai e bate... Se acontece um round 6 de anime aqui para você assistir no cinema, o início de uma temporada, ou a finalização de uma temporada, ou a conclusão do anime, eu acho isso incrível, cara. E você abre uma porta para um novo modelo de negócio que seria muito rentável. Porque o Brasil gosta muito de anime. O Brasil, ele é um povo que curte os animes. é só fazer com qualidade. E por isso que o Demon Slayer está anos luz na frente. Teve o Jujutsu Kaisen também. Exato. A qualidade do visual do filme do Jujutsu Kaisen também é incrível. Então, assim, eu também sou muito favorável à volta dos animes para o cinema. Quanto mais, melhor. Essa estratégia... Claro que é um rumor. A gente está trocando uma ideia sobre esse rumor. Mas a gente gosta dessa resenha, né? Essa estratégia de Demon Slayer de trazer uma trilogia. É claro que a gente está trabalhando no campo hipotético. Um filme por ano seria incrível. Claro que você vai ter que fazer a adaptação de forma correta, né? Para não ficar também ruchado, corrido. Mas assistir Demon Slayer no cinema vai ser uma experiência incrível. A gente assistiu o começo da Vila dos Ferreiros no cinema. Que ele pega o final ali da temporada do Tengen e um pouquinho do começo da Vila dos Ferreiros. Mas assistir o arco novo vai ser uma experiência incrível. E eu quero saber a opinião de vocês. Então, mas o interessante é que o Demon Slayer não dá pra... A qualidade do cinema e quando você assistir em casa o episódio é a mesma. É. Esse que é o negócio. É a mesma. É por isso que o anime faz sucesso. Porque a qualidade é brutal. Entendeu? Você não consegue fazer uma... Por exemplo, você não consegue separar a animação do cinema para o episódio normal. É verdade. porque é gigante a qualidade. Então, precisa entender que o mercado... Pra mim, o Dragon Ball não voltou até agora porque está estudando a estratégia. Porque se Dragon Ball voltar com aquela animaçãozinha capenga do Super, ele vai ser engolido para esses novos animes e seria uma vergonha para o Dragon Ball ter uma audiência horrorosa. Não vai ter audiência horrorosa, mas a comparação sempre vai existir. E você precisa entrar no modelo de qualidade que os melhores impõem. É assim que funciona o jogo. É. Da mesma forma como o Dragon Ball impôs um conceito, ele parou no tempo. Ele parou no tempo. Parou no tempo... E regrediu. Exatamente. Parou no tempo com qualidade. Regrediu na história. Na história. Na criatividade. Exatamente. Então, e Dragon Ball tem potencial. Todos esses animes que fizeram sucesso outrora tem potencial de recuperar porque os fãs ainda existem. Olha o Narutão aí voltando. Daqui a pouco vai sair um spin-off aí do Minato. Vai para o cinema, meu querido, com uma qualidade brutal. Olha, esse último episódio do Demon Slayer que a gente assistiu junto com vocês nessa live incrível que a gente fez no canal do Irmão Salva. Cara, se eu tivesse visto no cinema eu cairia em prantos. Tá? Do potencial e quando você está no cinema a experiência, a imersão é muito maior. Mas vamos aguardar. Vamos ver se isso aqui vai evoluir. Mas aqui na linhagem tem o nosso apoio. Eu quero saber a opinião de vocês que é muito importante. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. O que é isso? 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 Obrigado.